Olá, boa noite. Boa noite. Jair Bolsonaro está com um quadro de saúde estável com melhora dos movimentos intestinais e visitas restritas. É o que afirma a equipe médica que cuida do presidente em São Paulo. Médicos avaliam se será possível dar alta a ele na terça-feira. E você vai ver também. No Rio de Janeiro, peritos voltam ao Hospital Badin para retirar peças do gerador na tentativa de identificar as causas do incêndio que matou 11 idosos. Presidente americano Donald Trump confirma a morte do filho de Osama Bin Laden. Hamza Bin Laden era a sucessor do pai no comando do grupo terrorista Al-Qaeda. Rebeldes do Iêmen atacam refinaria de petróleo na Arábia Saudita. O ataque foi com drones carregados com foguetes. E sábado, 14 de setembro, é o Dia Nacional do Frevo. Vamos dançar? Você assiste tudo isso e muito mais no Rede TV News, que volta em instantes. Um jogador de futebol de Bertioga, no litoral paulista, foi morto a facadas depois de uma confusão. Tudo começou horas antes numa tabacaria, quando o suspeito assediou a namorada da vítima. A ação foi registrada por câmeras de segurança de uma padaria. O autor do crime está preso. As imagens do circuito de segurança mostram quando o jogador de futebol Everton Rodrigues, de 21 anos, de camisa branca, entra no local com os amigos. Começa um bate-boca e um empurra-empurra. Nesse momento, segundo a polícia, o suspeito do crime dá uma facada no atleta. Everton sente o golpe e dá alguns passos para trás. A imagem mostra o jogador com a mão no peito por conta dos ferimentos. Ele foi socorrido pelos amigos, mas morreu a caminho do hospital. Everton jogava no Sub-23 do Esporte Clube Rio da Praia, em Bertioga. A ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, voltou a ser interditada neste sábado para uma nova etapa de obras. Durante o fim de semana, a ponte ficará completamente interditada. Depois, os bloqueios serão alternados. A interdição vai até o dia 25 de outubro para a realização das obras de recuperação das estruturas da ponte, atingida por um incêndio no dia 21 de junho. Na época, a ponte ficou quatro dias totalmente interditada e só foi liberada no dia 5 de julho. As obras devem ser concluídas até dezembro. Depois de ser preso na última terça-feira, Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edson Lobão, deixou hoje a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Márcio Lobão foi solto depois de uma decisão do desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Federal Regional da Quarta Região. A prisão foi substituída por medidas cautelares. Além disso, Márcio Lobão está proibido de deixar o Brasil e não pode ter contato com os investigados. Gebran também determinou uma multa no valor de 5 milhões de reais. O filho do ex-ministro Edson Lobão é investigado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em pagamento de propina relacionados a Transpetro e a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Segundo as investigações, Márcio e Edson Lobão teriam recebido 50 milhões de reais em propina entre 2008 e 2014. O presidente Jair Bolsonaro continua internado em São Paulo. Hoje, seis dias depois de passar por uma cirurgia, o presidente apresentou melhoras nos movimentos intestinais e começou agora à noite a dieta cremosa. A alta é aguardada para os próximos dias. A repórter Beatriz Ferretti está no hospital, onde o presidente está internado, e tem mais informações. Boa noite, Beatriz. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Joyce. Boa noite, Gatione. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro completa uma semana internado. Hoje de manhã, um novo boletim médico foi divulgado. O texto diz que o presidente continua apresentando melhor a clínica progressiva, melhoras nos movimentos intestinais, está sem febre e sem dor. Agora à noite, o presidente foi autorizado a substituir a dieta líquida pela cremosa. Ainda não há uma data para Jair Bolsonaro receber alta, mas vale lembrar que até segunda-feira ele permanece afastado do cargo e quem assume interinamente a presidência é o vice-presidente Hamilton Mourão. Hoje mais cedo, aqui no hospital, o médico Antônio Luiz Macedo e o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, falaram com a imprensa. Em todas as cirurgias que nós fizemos, houve um certo retardo do retorno da função intestinal. Tanto no dia 12 do ano passado, naquela da peritonite, quanto na reconstrução do trânsito dia 28 de janeiro, é sempre uma retorna lenta. Mas quando ele retorna, aí vai rápido. Então, de ontem para hoje, já houve uma melhora significante nos movimentos, no ruído hidroaéreo, que é quando a gente coloca o esteto e escuta, entende? E no número de evacuações, eliminações, etc. está aumentando progressivamente. Nós mantemos as expectativas positivas com relação à alta do senhor presidente da República, mas temos sempre que considerar que a avaliação final é do corpo médico e esta avaliação, por certo, estará sempre vinculada à melhora progressiva e definitiva do senhor presidente da República. Foram enterrados hoje mais seis corpos de vítimas da tragédia do Hospital Badim, no Rio de Janeiro. No total, 11 idosos morreram. Peritos voltaram ao local e retiraram peças do gerador para tentar identificar as causas do incêndio. No Catumbi, zona norte do Rio, amigos e parentes comovidos se despediram de Irene Freitas de Brito. Ela tinha 84 anos e havia sido internada com desidratação. O filho de Irene contou que soube do incêndio pela TV. Minha esposa, automaticamente, ela deu um grito, avisando que o hospital que a minha mãe estava internada era o Badim. Saímos já de casa desesperados, buscando informações. Só soubemos de alguma coisa no final, através de um tenente-coronel da Defesa Civil, que informou, depois de meia-noite, que a minha mãe tinha entrado em óbito e estaria no IML. No sepultamento de Marlene Menezes Fraga, que tinha 85 anos, o clima era de revolta. A gente sente da maneira que foi. Foi uma tragédia. Uma coisa causada por uma coisa no subsolo. Tem que ter gente para vistoriar aquilo ali. Não é assim, não, meu amigo. Tem que ter uma sindicância, fazer uma coisa perfeita para que não aconteça isso. Hoje são 11 mortos. Também foram enterrados hoje Luzia de Santos Melo, Darcy da Rocha Dias, Virgílio Claudino da Silva e Maria Alice Teixeira da Costa. À tarde, os peritos voltaram ao Hospital Badim. Com o subsolo drenado e iluminação adequada, eles puderam chegar ao gerador, onde o incêndio teria começado. Os peritos removeram algumas partes do equipamento. Mas na semana que vem, eles devem voltar ao hospital acompanhados de técnicos, porque uma peça específica do gerador ainda precisa ser analisada. Foi terminada a perícia. Apenas vamos preservar o gerador, porque nós temos que retirar uma peça do gerador para fazer um teste de bancada e somente com a ajuda da empresa que faz a manutenção do gerador que eles têm as ferramentas adequadas. A polícia também quer saber se o hospital tinha saídas de emergência adequadas, plano de fuga e se a evacuação do prédio foi realizada corretamente. Na noite do incêndio, havia 103 pacientes na unidade. Segundo a direção do Hospital Badim, dos 91 transferidos durante a tragédia, 59 permanecem internados. E outro incêndio no Rio de Janeiro, desta vez foi num prédio residencial, hoje em Ipanema, na Zona Sul. Equipes de quatro quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionadas para tentar controlar as chamas. O fogo começou em um apartamento do terceiro andar do prédio e se alastrou rapidamente. Pelo menos mais uma unidade ficou destruída. Quatro andares foram atingidos. Todos os moradores conseguiram sair. Os prédios vizinhos também foram evacuados. Depois de quase três horas, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Três pessoas que inalaram fumaça foram atendidas pelas equipes médicas e levadas a hospitais da região. Uma já foi liberada e as outras duas ficaram em observação, mas com quadro de saúde estável. O Brasil ocupa a segunda posição entre os países que registram novos casos de ranceníase. E um dos estados com maior número é Rondônia, na região norte do país. Em 1999, Juscenir descobriu a ranceníase. São 20 anos de aposentadoria por invalidez por conta das sequelas que a doença deixou em sua vida. Eu tenho perda de sensibilidade, né? Sinto uma dor crônica, neurite crônica, né? Completamente. Ao todo, são 14 cirurgias e a cada três meses ele passa por uma avaliação médica. É uma doença infectocontagiosa, de transmissão por via respiratória. Então, uma pessoa doente, em uma forma avançada da doença, sem tratamento, através da tosse, da fala ou espirro, ela pode, então, transmitir para outra pessoa. A ranceníase é uma das doenças mais antigas da humanidade. As referências mais remotas datam de 600 anos antes de Cristo e procede da Ásia, que juntamente com a África, são consideradas o berço da doença. O Brasil ocupa a segunda posição do mundo entre os países que registram casos novos. Em todo o Brasil, Rondônia é o quarto maior estado com casos de ranceníase. Por ano, são entre 700 e 800 novos casos da doença, ficando atrás apenas de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. E essa já é uma média que dura por 10 anos. A doença permanece como um importante problema de saúde pública no país. Em Rondônia, a referência em tratamento é na Policlínico Oswaldo Cruz, onde o atendimento é feito por encaminhamento ou até mesmo pela demanda espontânea, que é quando o próprio paciente se queixa sobre os sintomas. São manchas na pele que podem ser avermelhadas, esbranquiçadas ou acastanhadas, com alteração da sensibilidade. Mas o importante é que toda forma de ranceníase tem tratamento e tem cura. E o tratamento precoce vai evitar as sequelas e as complicações da doença. O Salão do Estudante chegou hoje a São Paulo e traz boas oportunidades para quem planeja fazer um intercâmbio. O evento é aberto ao público e oferece muitas informações sobre os diferentes sistemas educacionais pelo mundo. Canadá, Espanha ou quem sabe Estados Unidos, país mais escolhido entre os estudantes. Ah, pelo sonho americano. Acho que todo brasileiro e jovem, especificamente, tem aquele sonho americano de ir para os Estados Unidos. O Salão oferece ao público a oportunidade de conversar com representantes de instituições de ensino de 16 nações diferentes. Aqui dá para atirar dúvidas e trocar informações com profissionais que podem ajudar na escolha. Henrique é formado em engenharia e saiu do evento com a oportunidade de fazer um mestrado em Portugal nas mãos. Aqui no Brasil existem boas faculdades, lá fora também, sendo que hoje em dia o mercado pede muito mais um nome internacional do que nacional. Segundo os organizadores da feira, a crise econômica no país não atrapalhou os planos de quem sonha em estudar no exterior. Pelo contrário, acabou impulsionando os brasileiros a se interessarem cada vez mais cedo pelo intercâmbio. O curso de línguas ainda lidera o ranking dos mais procurados, mas também houve aumento na busca por cursos focados em carreira, com diplomas e certificados. Ele vai voltar com essa experiência internacional e esse vai ser o diferencial no currículo dele, que hoje em dia não é só uma segunda língua, é a experiência internacional que vai valer a pena. Márcia já fez seis mini intercâmbios de até um mês durante as férias no trabalho e já está de malas prontas para viajar de novo na semana que vem para o estado americano de Ohio. Ela diz que o planejamento é fundamental para esse sonho virar realidade. Obviamente tem dificuldade sim, mas se você tem um sonho e já começar de hoje a ter uma economia maior, a reservar um dinheiro, você não vai passar dificuldade. Então se você não pode fazer o intercâmbio de um ano, faça de três meses. Se você não puder fazer de três meses, faça de um mês, mas faça. Esse é o meu conselho. O Salão do Estudante fica em São Paulo até amanhã. Depois passará por Salvador, Brasília e Belo Horizonte. A Arábia Saudita, o segundo maior produtor mundial de petróleo, cortou a produção pela metade depois de um ataque à bomba neste sábado. Rebeldes do Iêmen reivindicaram o atentado. Eles disseram ter mobilizado dez drones para lançar foguetes contra duas instalações da petroleira estatal Aranco, em território saudita. A maior refinaria da empresa, em Abkei, que pegou fogo. Um incêndio também se alastrou pelo campo de rurais. A fumaça pôde ser vista do espaço. O fogo foi controlado horas depois. Mesmo assim, a produção de petróleo no país caiu para cinco milhões de barris por dia. Os rebeldes que reivindicaram os ataques são do grupo de maioria xiita, Hauri. Com apoio do Irã, eles lutam contra o governo Diab do Mansur Hadi, que tem apoio da Arábia Saudita. O conflito já matou milhares de pessoas e deixou milhões à beira da fome. O presidente americano Donald Trump confirmou hoje a morte do filho de Osama Bin Laden. Hamza Bin Laden era considerado o sucessor do terrorista no grupo Al-Qaeda. De acordo com um comunicado de Trump, Hamza foi abatido em uma operação contra-terrorista dos Estados Unidos na região entre o Afeganistão e Paquistão. A Casa Branca não deu detalhes de quando ocorreu a execução, nem como foi. Hamza, que teria cerca de 30 anos, estava ao lado de seu pai no Afeganistão antes dos ataques de 11 de setembro de 2001. Ele também passou um tempo com o pai no Paquistão, após a invasão americana no Afeganistão. O Departamento de Estado passou a considerá-lo um terrorista global a partir de 2017, depois que ele pediu atentados em capitais ocidentais e ameaçou vingar a morte de Osama Bin Laden. Em julho deste ano, a mídia americana chegou a noticiar a morte de Hamza. A informação teria sido repassada por fontes anônimas. A pequena cidade de São Tiago, no interior de Minas Gerais, recebe neste fim de semana milhares de visitantes para saborear as tradicionais quitandas da região. O município é conhecido como a terra do café e do biscoito. A fama de São Tiago vem desde o século XVIII. A região era ponto de parada de viajantes e tropeiros. A maioria posava, outros ficavam para tomar um lanche e o lanche era café, café com biscoito. E aí ficou de tradição. Dona Tonita aprendeu a fazer quitandas com a mãe. Na casa dela, as visitas sempre são recebidas assim, com um cafezinho passado na hora e biscoitos de diferentes sabores. Esse que está aqui, o porco não pode faltar nele, o biscoito fubá. Porque se faltar a banha de porco, ele fica duro, ele fica seco. Os biscoitos artesanais passaram a alimentar também a economia de São Tiago. Atualmente, o município tem mais de 60 produtores. No caso do Alexandre, o negócio fez tanto sucesso que ele montou uma fábrica. A produção de mais de 40 variedades chega a 300 quilos por dia. Há 20 anos atrás, éramos quatro. Era eu, a minha esposa e mais dois funcionários. Atualmente, eu estou com 16, com uma produção maior. Nas últimas semanas, boa parte das quitandas foi para a tradicional festa do café com biscoito, que há 20 anos recebe turistas de várias partes do país. O que a gente sempre buscou foi ter essa oportunidade de trazer o visitante, trazer o turista de qualquer região, de Bergar, de São Paulo, do Rio, para vir conhecer a terra do café com biscoito, onde esses biscoitos são produzidos. A quantidade de biscoitos impressiona. Mais de 20 toneladas. 6 mil quilos só para degustação. Tem de polvilho, de amendoim, rosquinha de coco e 2.500 litros de café. Já degustei, mas está uma delícia. Dá vontade de sentar, pôr uma cadeira, uma mesa, né? Muito bom. Esse espaço é chamado de oficina dos biscoitos falantes. Aqui, quem coloca a mão na massa são as crianças. O momento de diversão para elas, na verdade, é uma aula de como manter viva a tradição das receitas artesanais. Colocar farinha para não grudar e pegar as forminhas, fazer as forminhas na massa. Nos quatro dias de festa, cerca de 60 mil pessoas devem passar por aqui. A maioria volta para casa assim, com sacolas e mais sacolas cheias de deliciosos biscoitos. Primeira vez que eu venho nessa festa, muito boa. É maravilhosa a festa do biscoito. Santiago, está de parabéns. E hoje é dia nacional do frevo. Uma das cidades mais folianas do país, Olinda, não podia deixar a data passar em branco. Na terra que respira carnaval o ano inteiro, hoje é uma data mais do que especial para botar o bloco na rua. 14 de setembro é o dia nacional do frevo. E Olinda recebeu orquestra e passistas para celebrar o ritmo pernambucano. Para os turistas que visitaram a cidade patrimônio, teve aula de frevo. Ivânia arriscou um passo e já não quer mais voltar para casa. Vai ficar marcada, porque eu estou adorando. Tirei esses três dias já para poder conhecer Olinda. Para mim foi uma bênção, só alegria. Pena que eu vou ter que ir embora. E Olinda não poderia jamais ficar de fora, né? É a mãe do frevo. E é importante fazer esse registro e comemorar essa data tão importante. Dia 14 de setembro. E pelo segundo ano, nós estamos agora aqui homenageando essa data. Além disso, vamos fazer agora o corte do bolo também. O frevo foi instituído como patrimônio cultural e imaterial da humanidade em 2012 pela Unesco. E a data de comemoração, 14 de setembro, em homenagem ao jornalista Oswaldo da Silva Almeida, apontado como um dos criadores da palavra frevo. O frevo vem de ferver. O ritmo que nasceu nas ruas do Recife no século XIX, ganhou fama a partir do Carnaval de Pernambuco, um dos maiores do mundo. Desde então, o frevo deixa um legado de alegria, expressa nos sorrisos dos passistas e dos foliões, a cada fevereiro. Na Europa, quem voltou a jogar pelo PSG depois de quatro meses foi, acredite, Neymar. Muita pressão, vaias da torcida e, quem diria, final feliz. A lua divina, né? Deus conseguiu me abençoar e dar a vitória para todo mundo. E a gente sabe que a mesma boca que pita, grita o seu gol. Então, eles esvaiaram o jogo inteiro e no final tiveram que gritar gol. Outros três jogos completaram este sábado a rodada do Brasileiro. No reencontro de Mano Menezes com o Cruzeiro, o Palmeiras venceu com um gol de Bruno Henrique. Em Chapecó, o Vasco garantiu os três pontos ao vencer a Chapecoense por 2x1. E, neste momento, acontece a partida entre Ceará e Botafogo. O placar está em 0x0. Sabe aquela bicicleta que você deixou abandonada na garagem? Um projeto social em São Paulo resgata essas bikes e dá oportunidade de trabalho para quem precisa. O bicicletário deste prédio na Zona Sul de São Paulo está lotado. São mais de 200 bicicletas. Boa parte está empoeirada, com pneu murcho, guidão quebrado. Além disso, olha o espaço que elas ocupam na garagem. Atualmente, o que nós percebemos é que cada vez mais o número de bikes aumentou. Então, a gente teve esse problema aí do espaço físico, em que a gente precisava liberar um espaço para quem estava chegando com as bicicletas que estavam realmente sendo utilizadas, mas a gente não tem mais para onde crescer aqui no condomínio. Incentivada pelos moradores, a síndica decidiu doar as bicicletas sem uso. A gente aqui no condomínio tem por hábito sempre procurar ajudar, ir atrás de projetos sociais. E essas bikes que sobraram, que foram aí praticamente 18, número de 18, a gente queria que elas tivessem uma destinação correta. Para acabar com esse cemitério de bikes, uma ONG aqui de São Paulo realiza um trabalho de recuperação das bicicletas entulhadas. Os colaboradores recebem os chamados dos condomínios, vêm até o local, recolhem as bicicletas e levam para uma oficina, onde serão consertadas para voltar às ruas. No dia combinado, a gente recolhe as bicicletas e leva para a nossa escola oficina. Aí, nesse local, a gente ensina mecânica e empreendedorismo, para que a pessoa, além de entender como fazer a manutenção da bicicleta, também saiba como trabalhar com ela. E fica um ganha-ganha, porque além de liberar espaço no condomínio, que às vezes está atrapalhando a circulação das pessoas, a gente também ajuda um monte de gente a ter acesso à bicicleta e acesso à fonte de renda. A Liliane é uma das alunas do curso de oficina oferecido pela ONG. Apaixonada pelo meio de transporte, a Manicure decidiu deixar a profissão de lado para tocar um novo negócio utilizando as bicicletas. Com as conversas de empreendedorismo e tal, nós decidimos fazer uma parceria. E agora nós temos um café juntamente com a bicicletaria. Já inauguramos, já está funcionando a Central Bike Café. Além de ter uma oportunidade de trabalho, de poder trabalhar, também está formando pessoas para entender como a bicicleta pode ser um meio de mudança da sociedade, da cidade e, em geral, poder trabalhar com isso. Então, não é só um instrumento de lazer, mas é um instrumento de mudança geral. A instituição já recebeu mais de mil bicicletas de doações desde o início do projeto, em 2011. Além de condomínios residenciais, muitas magrelas também são doadas por empresas especializadas no compartilhamento do transporte. Quando a gente ajuda também um projeto desse, para a gente ter um valor enorme, porque, de alguma forma, a gente está incentivando também a geração de renda por meio da bicicleta. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Um excelente domingo para você.